Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais um Governo Agora. O Conselho Federal de Medicina estuda regulamentar a telemedicina. Essa prática vem sendo utilizada no país em caráter excepcional durante a pandemia. Junto com o recurso, veio também a Receita Digital, que tem ajudado muitos pacientes a não interromperem o tratamento. Com o isolamento social por causa do novo coronavírus, a forma de atender o paciente teve que ser readaptada. Com a ajuda da tecnologia, é possível dar assistência à distância. O uso da telemedicina está autorizado por lei e vem sendo feito no país em caráter excepcional durante a pandemia. A prática trouxe como, por exemplo, a Receita Digital, que tem facilitado a vida dessa paciente. Eu não tenho que me deslocar até a clínica para pegar a receita e aí eu recebo a receita, levo na farmácia e pego o remédio, o que tem sido muito bom, tanto para mim quanto para o meu filho. Mesmo sabendo que esse tipo de atendimento não substitui a presença do médico, a telemedicina traz vantagens nesse momento de pandemia. É uma excelente ferramenta, tem sido usada para resolver muito problema que se a gente não tivesse a telemedicina, a gente nem estaria tendo contato com essas pessoas, porque elas estariam isoladas em suas casas, mas a gente vai precisar o tempo todo investir em habilidades de comunicação, na qualidade do raciocínio clínico e na formação humanística do médico, para que a telemedicina seja utilizada em todo o seu potencial. Para estabelecer uma norma ética, técnica e segura para a prática adequada da telemedicina no Brasil, no pós-pandemia, caberá ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação. E para isso, estão sendo avaliadas mais de duas mil propostas sobre o tema. Existe uma comissão dentro do Conselho Federal de Medicina que está avaliando essas contribuições e em breve teremos então a determinação, através de resolução específica do Conselho Federal de Medicina, sobre o uso da telemedicina no Brasil. A Caixa Econômica Federal vai abrir amanhã 770 agências em todo o Brasil para o pagamento do auxílio emergencial e também o saque do FGTS emergencial. O horário de funcionamento será das 8 da manhã ao meio-dia. Vão poder sacar o benefício emergencial em dinheiro os beneficiários nascidos de janeiro a setembro. Já o saque do FGTS emergencial poderá ser feito por trabalhadores nascidos de janeiro a abril. A lista das agências que ficarão abertas está no site da Caixa. E hoje, mais de 4 milhões de pessoas recebem o auxílio emergencial na conta poupança social. São os aniversariantes de março. Quem quiser consultar a situação do benefício é só entrar no site auxilio.caixa.gov.br. E a Operação Verde Brasil continua. Sete pessoas foram presas por desmatamento ilegal nos estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso, na última quarta-feira. Três delas foram pegas com material a ser usado em desmatamento ilegal na BR-307 em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Outras duas foram detidas em Belém e em Polo Almeirinho, no Pará. E em Mato Grosso, dois infratores foram detidos em Novo Mundo. A Verde Brasil 2 tem como objetivo o combate ao desmatamento e a ilícitos ambientais na região da Amazônia Legal. Desde o seu início, em maio deste ano, já foram aplicados mais de 626 milhões de reais em multas. Nós ficamos por aqui com o governo agora. Até a próxima edição.